... uma propriedade particular Aí estava um primo nosso Aí ele perguntou, não, estou aqui, Ariane Não, é gado, já vi, é gado É gado com ovelha Olha o Guará, onde é que está, bicho? Guará, passa pra cá, Guará! Passa pra casa! Nem tinha visto o Guará correndo os cordeiros Passa pra casa! Guará! Olha o que tu falou, Deus, ele tinha me morder um cordeiro Ah, é, pois é Passa pra casa! E os quero-quero estão loucos Porque ele deve estar perto do ninho deles, ó Ah, sim! Passa pra casa, Guará! O que tu precisou ficar pra trás? Claro, o que tu lá? Por favor, o que tu vai pra frente, a gente? Nós não entra aí Passa pra casa, Guará! Olha o touro, nega. Tá te vendo, hein? Tá te vendo, tá te vendo? Tá te vendo, tá te vendo? Visse, ele aumentou a linha, botou mais longarina, visse? Ah, mas estranha a gente. A letra quer que a gente saia daqui? Não, aí fica, só fica aí recuado aí. Mas eu acho que nós vamos também. Não quero entrar, tipo. Vai pra vaca! Vai pra vaca! Ciuma entrar? Vai pra vaca! 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 Não, vamos ter que sair, Silvinha. Vai pra vaca! Vai pra vaca! Vai pra vaca! Reca! 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 Não pega a vaca! Não quer entrar, cowsão! Vai pra vaca! Vai pra vaca! Reca! Vai pra vaca! Reca! Vai pra vaca! Vai pra vaca! Lieu pra vaca! Não vai dar nada de vaca. Vamos ter que sair, Silvinha! Tchau, tchau. 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 Ah! Depois para a sua, para tomar banho? Não. 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 Não.